E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né gente? Porque comigo tá como? Eu não vou falar que comigo tá tudo bem, tá gente? Gente, não sei se vocês notaram, mas pera aí, deixa eu completar aqui. Pra quem não me conhece, eu sou Diamanta Meticalapalo, tá gente? Bom, como eu tava dizendo, esses dias eu dei uma sumida. Não sei se vocês estão notando, mas a minha voz não tá bem. Eu estou rouca, estou gripada, estou assim com tosse. Esses dias eu fiquei muito mal, tanto é que eu nem tava gravando por conta disso. Porque eu ficava tossindo toda hora, né gente? Aí o vídeo não ia ficar legal, né? Aí resolvi fazer hoje pra eu poder explicar pra vocês, tá bom gente? Se eu não me engano, o último vídeo que eu fiz foi na sexta-feira. Aí depois de sexta pra cá, não fiz mais nenhum vídeo, porque eu tava muito, muito mal, né? Então, por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui. Esse vídeo vai ser curtinho, só pra eu poder explicar pra vocês, tá? Meu filho também acabou pegando. Todo mundo aqui de casa pegou. Meu filho, meu marido, minha irmã, minha mãe. Então, pegou geral. Então, assim, eu não tava nem preocupada muito comigo, mas eu tava com meu filho. Meu filho ficou muito, muito mal mesmo, sabe? Tava muito desesperada, porque ele não tava conseguindo dormir. Ele tava, assim, chorando a noite. Aí começou, assim, sangrar o nariz dele, porque ele ficava tossindo. E aí, assim, era tosse seca, sabe? Então, assim, eu tava bastante preocupada, mas graças ao criador, né? Não ia permitir que essas coisas ruins acontecessem com ele, com uma criança inocente. Ele tá bem agora. Assim, melhorou bastante ele. Então, agora eu fico bem mais tranquila. E agora eu consigo, né? Fazer esse vídeo aqui também pra vocês também, tá, gente? Eu tô aqui... Não sei se estão reparando, mas eu tô no cenário um pouco diferente hoje, tá? Eu tô aqui no quintal de casa. É aqui, fica atrás de casa, tá, gente? Bom, então é isso que eu queria explicar pra vocês no vídeo de hoje, tá, gente? Então, me desculpa. Muitos de vocês, né, que me acompanham já ficam esperando o vídeo. E tudo, né? Pra mim poder falar um pouco das perguntas que vocês costumam fazer, né? Pra mim poder responder sobre a nossa cultura. Bom, gente, então no vídeo de hoje é isso. Só pra mim poder me explicar pra vocês, tá bom, gente? Mas tá tudo bem agora. Tá todo mundo, tá todo mundo bem. Agora, assim, a gente... Sei lá. É muito ruim essa tosse, esse gripe. Ele tira... Te deixa fraca, sabe? E... E te tira fome, né? E... É bem ruim, gente. É bem ruim. Espero que vocês não... Assim, não peguem. Bom, mas é isso, tá, gente? Então esse vídeo é só pra mim poder me explicar pra vocês, tá bom, gente? Sim, eu vou ficando por aqui, tá? Que vocês sempre continuem comigo aqui me acompanhando, tá? Tá bom, gente? Se você ainda não me segue no Instagram, assim, me segue lá também, tá bom? Então é isso, tá bom, gente? Tchau!